Alguém Que Deus já lá tem Pintor consagrado Que foi bem grande e nos dois já sei do passado Pintou numa tela com arte e com vida A tropa mais bela da terra mais querida Subiu a um quarto que viu A luz do petróleo E fez o mais português dos quadros óleo Usa dessa amada Coamante a seu lado Com os dedos agarra, percorre a guitarra E ali vê-se o fado Faz rir a ideia de ouvir Com os olhos, senhor Fama Mas não pra quem já ouviu Mas em cor Há vozes da alfama Naquela pintura E a banda da rama Canções de amargura Dali Dali Vos digo que ouvi A voz Que se esmera O saldo vai a banal cantando Cantando a semana Aquilo é bairrista Aquilo é Lisboa Boa Boa Mifadista Aquilo é Artista E aquilo é Maior Lisboa Aquilo é Bairrista Aquilo é Lisboa Aquilo é Boâmia e fagista, aquilo é de artista E aquilo é maior